As aulas práticas são muito importantes nos cursos da área de saúde porque elas vêm a complementar a teoria que é passada em sala de aula. A prática vem para trazer o aluno mais próximo da realidade onde ele vai encontrar na profissão dele. Aqui a gente consegue fazer as práticas no laboratório, nesse laboratório de simbiologia e ensino técnica, onde o aluno tem um contato direto com o paciente. O paciente muitas vezes são eles mesmos, uns treinando os outros. Mas essa proximidade com a realidade é o que vai trazer mais confiança para eles saírem para o estágio. Onde eles vão ter o paciente de verdade na mão deles. E essa é uma das vantagens da faculdade presencial, onde o laboratório é físico, está incluído na grade curricular e é na emenda da nossa disciplina. Alguns dos diferenciais dos acadêmicos da faculdade de campo real, que nós pegamos os nossos alunos e os levamos até onde acontecem as aulas práticas. Além disso, a faculdade tem convênios com propriedades aqui da região e nós também levamos nossos acadêmicos para essas propriedades, para que eles realizem aulas práticas, aí sim de semiologia, bovinocultura, ovinocultura, enfim, aproveitando a estrutura que as fazendas, então que essas propriedades nos proporcionam. Então, a importância das aulas práticas para o curso de Engenharia Agronômica é fundamental em todos os períodos do curso, onde começam basicamente com as aulas laboratoriais no segundo período, depois, já a partir do terceiro período, as aulas didáticas a campo, onde a gente tem o espaço da fazenda experimental para que a gente possa viabilizar essas aulas e trazer o conhecimento que é agregado em sala de aula para a realidade do campo. Isso faz com que o aluno conheça um pouco a realidade do campo, então é uma gama muito grande de possibilidades para o nosso aluno estar se integrando no dia a dia do campo.